Mata-me Iniciação 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 Agora vou Abro no canal Também vou ter que trocar de thumbnail Deixe festa Homem aqui meus putos, tudo fixe, ok Eu só estava a ver a live Desculpa em ter terminado a live muito rápido Desculpa em ter terminado a live muito rápido 2 mafo Estou a fazer de propósito Vamos para ver Bora 2 2 mafo Espera aí Já não começaste a live? Já, só está me aumentando assim A minha live não tem ninguém E a tua? Bora 2, já tens quantos subs? Agora estou com Com 7 Não está mal Para o primeiro dia Para o primeiro dia não está nada não O canal vai quanto tempo já? Para eu mesmo? Pá Só que eu parei Depois voltei Pá Porque se eu fizesse live todos os dias no meu time Entendem? Não me diga sempre mas tinha uma boa vida Pura que vou a doce Vou a doce com ele Vou a doce com ele Já é o dano Não tem tudo Vamos ao outro lado Vamos ao outro lado Vamos lá Então vamos lá 取ir Atentos Vamos lá Vamos lá Ah! 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 Isso é bom! Estou assistindo! Ah! Ah! Now, I got 1... O que é isso? Eu já tenho que saber mais a ver O que é isso? Espera aí, espera aí Eu não sei se tem alguém a ver a mim Bem, meu Deus, eu não tenho nada Espera aí Ai, eu sei, não importa Eu ia portar Eu ia portar meu Insta, estou sem portaria Não importa Eu ia portar meu Insta Eu ia portar meu Insta Sábado às 17, ouviste? Estou bem O Ruben morreu Ruben 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 Kevin, para de mexer! Kevin, para de mexer! Kevin, para de mexer! F***, para de tal! No tal tal! Feitar de uma p***, Kevin! Não batas no Kevin! Olha, não... Estás para ir ao longe, menina? Não, não! Não, não! Estou aqui mesmo, Kevin! Estou aqui mesmo! Estou aqui mesmo! Vai que virar! Oh, Ruben! Olha onde é que tu calhares! Estão ok, estou lá! Oh, meu lado! Estás bem longe de mim, p***! Vamos lá! Eu não preciso de mim para mudar! Estou aqui mesmo! Estou aqui mesmo! Estou ali mesmo! Eu tenho um ali. Eu tenho que cá. Eu tenho que cá. Ainda não deu a luta aí, se pode me ajudar, tipo a escada, se pode me ajudar. O que é que muda? Tens ali uma.. uma.. Já vai, já não vai voltar com certeza Tens ali uma.. Tens ali uma.. Tens ali uma.. Tens ali uma.. Tens ali uma... Toa casa.. Eu estou dentro aqui da minha área Estou em shift e chapa Sozinho, estou em shift e chapa Eu tenho uma pump verde perto de mim Tenho uma tambor e tenho a nova sniper Oh my god, uma pump azul Pump verde, what the fuck, os mal Preferes uma pump verde ou uma tactical? Pump, claro Tático é o... Não, eu não gosto de tactical Só os rossos como mano Ah, isso não é tactical What the fuck Isso é fã Vai ser aqui agora É dessa farsa mesmo Mas é a bala Mas é a bala Queres aquela... aquela chota ou não? Mano, já disse que não Faz aqui uma pump se quiser Vai ficar com 95 de churras Vai ficar com 95 de churras Que isso é lixo Vai ficar com 96,9,5 Faz mais moda Shannon e gaffes? Não Sporta pro guardo aí, David Ensaquei o fran süsspanho que estava no lugar O que é isso?